É o JAS Mix, porra, porra, porra Toma a delão A putaria tá presente E o nome dela é DJ Serpinha Tá ligado Ela encostou no bailão Trouxe um boldo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança É o JAS Mix, porra Espirro, lança Quem tá afim de transa Espirro, lança Chocada, vai rolar Espirro, lança Quem tá afim de transa Ela balança o popô E balança a garrafinha Ela balança o popô E balança a garrafinha E a ouça na boca da tiraninha É o JAS Mix, porra, porra, porra Toma a delão A putaria tá presente E o nome dela é DJ Serpinha Tá ligado Ela encostou no bailão Trouxe um boldo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança Espirro, lança Espirro, lança Ela balança o popô e balança a garrafinha Ela balança na boca da tiranha Ela balança a garrafinha